Música O web documentário Mulheres e Legislativo Histórias que se Cruzam foi a atração da quinta edição do CineLerge, realizada pela Escola do Legislativo da Alerge. A obra retrata as vitórias e os desafios da participação feminista na Constituição de 1988. O primeiro, no episódio, é a questão dos direitos das mulheres na Constituição de 88. Então, a formação da constituinte, como que se teve a presença do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a presença das deputadas, enfim, como que aquilo tudo aconteceu. O segundo episódio, ele trabalha muito relacionado com a violência política de gênero. Então, tudo que aconteceu, as mulheres que atualmente têm sofrido muita violência na política, não é uma violência de outras formas, violência física, é uma violência política de gênero. Então, a política sendo bastante violenta com as mulheres. E o terceiro episódio é a questão das estratégias políticas. Então, os partidos políticos têm as suas estratégias para conseguir um maior número de candidatos, vencer as eleições. Então, essa estratégia nem sempre premia as mulheres. As mulheres, nós estamos, de um modo geral, aquém do que toda a estatística e tudo da nossa presença no país. Então, é o terceiro episódio. E um quarto episódio, que nós chamamos de bônus, que é o episódio que trabalha a questão da América Latina. Então, trabalhamos com a Argentina e trabalhamos com a Bolívia. Angela Fontes foi uma das convidadas da mesa de debates realizada logo após a exibição do documentário, que contou ainda com a participação de Chuma Schumacher, ativista da articulação das mulheres brasileiras. Fomos nós, feministas brasileiras, que iniciamos um processo democrático, nacional, de incentivo e mobilização para que mulheres de todos os segmentos, a diversidade das mulheres organizadas desse país, pudessem contribuir, colocar ali a sua proposta, o que ela sonhava com a Constituição. Nós estávamos num período de redemocratização do Brasil. Então, era um período de muita esperança, de muita vontade de participar, depois de 20 anos de ditadura, obviamente. E aí, é que todas puderam, através de muitas estratégias, colocarem ali a sua colaboração e, através da carta das brasileiras aos constituintes, é que nós pudemos colocar 85% das nossas propostas no texto constitucional. Para a Adriana Mota, mediadora do evento, Enquanto, espaços como o Cine Elerge são fundamentais para proporcionar outras formas de discussão de temas relevantes para a sociedade. É uma forma da gente valorizar a produção nacional, a gente tem trazido muito dessa produção. É uma maneira da gente rememorar a nossa história, a nossa cultura, tudo aquilo que tem a ver com a educação legislativa, a gente está discutindo nos Cine Elerge, mas de uma forma mais fluida, de uma forma até lúdica, com muita brincadeira, mas também com muita seriedade. Então, é possível fazer a educação legislativa de uma forma um pouco mais serena, com discussões que envolvem cultura, produção cultural, e trazendo no debate do Cine Elerge, a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana. Legenda Adriana Zanotto